Olá, eu sou o Leo Saldanha e você está na Escola de Negócios da Fotografia. Eu estou no meu site aqui, enfbaileosaldanha.com, e tem várias matérias que eu trago aqui, conteúdos que saíram no canal de vídeo, no YouTube ou no podcast, que acabam vindo direto para a minha home. Aqui eu já fiz de uma forma a pessoa entrar e ter as matérias aqui. A do Reels que eu fiz recentemente, os documentos do Instagram, do Buscapé, do Cidade de Deus com o smartphone de 200 megapixels que chega no Brasil. Lá tem a aba NFT para Fotógrafos, que é da comunidade. Tem também do newsletter, que você assina grátis e tem os conteúdos e informações que saem no canal. O Clube do Marketing na Fotografia, que é uma novidade, um reposicionamento do grupo de trabalho, do Rumo. O Plano de Marketing Premium, para você que quer uma orientação personalizada de marketing. Tem vários produtos aqui, tem o Foto Mais Produto. Aliás, o Foto Mais Produto vai ter a última turma. A primeira e única turma do ano vai ser em outubro agora, como parte do Clube do Marketing na Fotografia. Então eu estou voltando com ele em outubro, logo mais eu vou passar informações. Mas o NFT para Fotógrafos tem sido um dos principais projetos que eu estou envolvido hoje, e com uma dedicação muito grande, e trazendo conteúdos aqui sobre esse universo. Não só de NFTs, o NFT está puxando o Web3, o Metaverso, o valor para a fotografia. A fotografia é uma das áreas que se conta com mais valor dentro dessa tecnologia, e eu realmente acredito que ela vai crescer. E aí, eu estou falando disso porque eu vou ter uma atividade presencial, isso é muito fascinante, pensar que por conta do NFT, que é algo que é digital, mas tem valor, é autenticado, mas é online, né? E vai gerar um evento presencial. Então, para quem quiser participar de algo presencial, um dia inteiro de imersão em relação ao NFT e suas possibilidades, eu estarei presente no Paraty em Foco, com um workshop, um masterclass, de um dia inteiro, no dia 22 agora de setembro, lá em Paraty, no Paraty em Foco, que é um evento com 18 anos de história, um festival super respeitado, da fotografia autoral, artística, com vários workshops legais lá acontecendo também, grandes nomes da fotografia, o Márcio Scavone vai ter lá o workshop, o masterclass também, o Claudio Edgar também estará lá no evento, várias coisas muito interessantes acontecendo no evento, exposições, e eu tenho essa possibilidade, essa oportunidade de estar no dia 22 com um workshop presencial, masterclass presencial, para abordar tudo em relação ao NFT e suas possibilidades. E quem participa do masterclass lá, automaticamente entra na comunidade do NFT para fotógrafos. Eu fiz uma matéria recente aqui no meu blog sobre isso, até coloquei aqui, ó, masterclass presencial NFT para fotógrafos no Paraty em Foco 2022. Então, eu vou deixar um link aqui para você, que de repente, cara, eu estou meio cansado dessa coisa online, eu queria fazer uma coisa diferente, quero uma imersão, pretender no detalhe, com outras pessoas ali juntas, e num lugar que é fantástico, que é Paraty, uma cidade histórica, nossa, pessoas de fora que vêm para visitar, que tem toda uma história, lugar bucólico, né, super bacana, num festival que vai ter fotografia espalhada pela cidade e com uma série de atividades lá, uma mega oportunidade, né. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link para você, você clica ali, aqui na descrição do vídeo ou nas notas do episódio do podcast, e tem lá a masterclass presencial Paraty em Foco, NFT para fotógrafos no Paraty em Foco 2022. Então, vai ser dia 22 de setembro, o dia todo, começa às 9h30 da manhã, vai até às 5h da tarde, vai acontecer na pousada do ouro, só para 20 alunos, e é uma oportunidade. Então, todas as informações estão no site, aqui no meu site, que leva para o site do Paraty em Foco, para você participar. Então, e aí aqui até no post eu explico do que se trata essa tecnologia, por que ela é importante, como os NFTs estão avançando na fotografia, e como é que a fotografia NFT se beneficia aos fotógrafos, né. Como eu disse, o NFT é um ativo digital único, ou seja, é uma tecnologia que torna a fotografia, mesmo sendo digital, com valor. As plataformas envolvidas nesse mercado, elas estão crescendo, são mais de 240 plataformas hoje no mundo, e a fotografia desponta como uma das áreas mais promissoras, né. E aqui tem toda a programação no que eu coloquei. O que é o NFT, para onde vai, as oportunidades, tendências, a dinâmica do marketing. Tem também como os artistas estão criando projetos de valor na fotografia, no Brasil e lá fora, o valor da causa e da utilidade, criando o NFT na prática, definição de tema e proposta de participação na coleção Nfoto. Então, assim, são vários benefícios, além de participar lá presencialmente o dia todo, num lugar incrível, com o festival acontecendo, para você participar do festival, aproveitando também, né, você ainda tem a entrada nesse ambiente online na comunidade NFT para fotógrafos, que você tem acesso à comunidade, aos conteúdos que eu já criei, aos materiais e tudo mais. Então, é uma oportunidade, e vai acontecer dia 22 de setembro. Então, se você tiver interesse, as informações eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, nas notas do episódio, uma boa oportunidade aí para você fazer essa imersão nesse dia, dar esse impulso, de repente é isso que você precisa, e entrar nesse mercado promissor. Ok? Fica aí meu convite para você, vamos nos conhecer pessoalmente, poder conversar, trocar ideias lá também, e eu espero poder contar com você lá. Tá bom? Então, é isso, obrigado, e até a próxima próxima. Tchau. 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 Tchau.